O novo espaço para os jogos de xadrez agora está mais aconchegante, bonito e seguro. A parte externa da sacada do Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas ganhou um novo colorido com a presença dos amantes do xadrez. Há anos que nós estamos tentando algum local cultural, um local bacana para jogar que seja respectivo ao xadrez, que representa essa modalidade intelectual e cultural. O xadrez é um jogo de estímulos e respostas para problemas, desenvolvendo assim a capacidade cognitiva do jogador. Países envolvidos têm o xadrez na grade curricular dos estudantes, faz parte da grade curricular deles, inclusive com notas, porque o xadrez desenvolve concentração, raciocínio, espírito de equipe, visão espacial e uma série de organizações intelectuais necessárias para o ser humano hoje. Frank joga xadrez há 50 anos e garante que está sempre aprendendo. Eu comecei com 8 anos de idade, estou com 58 anos e não aprendi ainda. Mas o xadrez é muita ciência para ser um jogo e é muito jogo para ser uma ciência. O espaço ficará aberto todos os sábados para os interessados e o projeto conta com o apoio da Prefeitura por meio da Secretaria de Cultura. A Secretaria está aberta para sugestões, projetos que a sociedade queira trazer para nós e que nós possamos ser parceiros. E esse é um projeto no qual hoje em dia nós somos parceiros dos enxadristas de Poços de Caldas.